Eu vou confessar pra vocês, eu já achei que não precisava ir votar mais agora. Chega, fez 90 anos, já votou muitas vezes e tal. Porque a minha geração foi muito, não posso dizer tolhida, mas foi mais abafada, né? Eu vejo que uma conquista muito grande da mulher e espero que continue mesmo. E tenho visto mulheres maravilhosas aí na política e em tudo, né? Mas o Goura surgiu aí com grandes ideias, com esperança, né? Me preocupo, por isso que ele faz as ciclovias, já ajuda muito. Espero que todos tenham bom senso em tudo. Agora é Goura! Agora é Goura! Bate 12! Vem Curitiba! Bate 12! Chegou a hora! Bate 12! Agora é Goura! Agora é Goura!